Como anda a saudade de ir ao cinema? Nessa pandemia, tudo ficou chato demais. Hollywood também sentiu o peso do isolamento social. Muitos filmes ficaram guardados e estão sendo lançados agora. Mas nem todos são bons. Alguns são bem ruins. Eu sou o André Lourenço e vou te mostrar uma lista de filmes para você ficar bem longe. Eles são os piores de 2021 até agora. Mas pior do que isso seria você não ter curtido esse vídeo ainda, nem se inscrito no canal. Então, curte aí e vamos nessa. A Mulher na Janela Até se pensou que a atriz Amy Adams seria indicada ao Oscar por causa de sua atuação durante o processo de gravação. Só que isso não vai acontecer. Ela sozinha não ia segurar um filme inteiro em que nada funcionou como deveria. Algumas gravações precisaram ser reagendadas. O estúdio quis lançar o filme por cota própria. Lançou. E a coisa ficou feia. Na maior parte do tempo, a Mulher na Janela foca em ser um suspense. Ele tem um grande mistério a ser revelado. Mas o grande mistério é revelado de forma apressada e não é surpreendente o suficiente. Fica confuso, deixa o espectador entediado com uma trama que não empolga. Em sua última cena, o filme desvaloriza todas as dificuldades enfrentadas por Ana. Ou seja, nem a estrela Amy Adams é capaz de salvar o filme. Ele é monótono e entediante na maior parte do tempo. Cosmic Sin Você gosta dos filmes de Bruce Willis? Nesse filme, a coisa ficou um pouco diferente. Talvez ele possa ser considerado o pior filme da carreira do ator. A história gira em torno de um grupo de guerreiros e cientistas. Eles têm que lutar para proteger e salvar a sua raça de uma espécie alienígena muito hostil. Esses alienígenas têm o poder de infectar e controlar humanos. Na história do filme, resolvem atacar uma sociedade futurística. Ele teve uma classificação 9 na crítica, mas é 9 de 100. Ou seja, é muito ruim. Um dos filhos falou que o filho dele poderia ter feito um filme de ficção melhor no seu iPad. Tanto que se você vê o filme, dá para ver que o Bruce Willis sabe a roubada que entrou. Ele está sem empolgação nenhuma. Deve ter feito tudo só para ganhar o cachê. Será? Só sei que o filme é muito ruim. Conquista Nesse, quem escorregou foi Morgan Freeman, mais um grande ator que garantia sucesso em uma produção ruim. O enredo do filme é bem simples. Quando sua filha é sequestrada, uma antiga transportadora de drogas, é forçada por um ex-policial a matar uma série de bandidos. A pontuação do Metacritic é de 22 em 100. O enredo é muito ruim. Morgan Freeman só fica sentado com um comunicador. O filme é repetitivo, cheio de clichês. Ele tem muitas cenas que não fazem o menor sentido. Numa delas, ela encontra um padre em um cemitério e, no meio do diálogo, soltam fogos de artifício. Estão ali para uma entrega de dinheiro. A sequência é bem ruim. Os personagens tomam decisões que vão contra a narrativa. Ou seja, a coisa é bem ruim mesmo. A qualidade é péssima. Será que os atores estavam lá só pelo cachê? Isso está virando um hábito? Vai saber. Rogai por nós. Será que é para rogar pelos atores ou pelos espectadores? A proposta é falar do fanatismo religioso. Ele até começa bem. Espíliotopoulos dirige e roteiriza uma trama que fica o tempo todo em banho-maria. O filme nunca se aprofunda no tema e nem consegue construir uma atenção necessária para assustar. Para piorar, o roteiro é repleto de incoerências e contradições. Os roteiros especiais são muito fracos e tiram um pouco de credibilidade que o filme poderia ter. Tudo soa artificial. Desde as relações e motivações dos personagens, até as tentativas baratas de sustos que espíliotopoulos insistem em reproduzir sem sucesso. Ele até consegue um visual bacana, mas é bem simplório. Rogai por nós é um terror religioso que não assusta, entretém ou causa algum tipo de reflexão sobre o seu tema. Reze antes de assistir para não ser assombrado por perder 100 minutos o seu dia com essa trama em soça e pra lá de tediosa. Tom e Jerry, o filme. Os filmes ruins chegam também às crianças. Nem elas estão livres. Já ficava claro no trailer que o filme seria horrível. Mas eles conseguirão superar as expectativas. O Tom e o Jerry aparecem pouco. O filme fica focado no elenco humano. A animação não é boa, é até bem chata. Só que nostalgia vende e eles fizeram esse filme. A história é simplória demais. A narrativa é tão preguiçosa que precisa apelar para pombos cantantes aparecendo em alguns momentos para reafirmar o que está acontecendo. Eles tratam o público como bobocas incapazes de acompanhar a pífia sequência de acontecimentos. Enfim, nostalgia pode até vender. Mas nostalgia barata como essa dá péssimos resultados. Um conselho, não leve seu filho para ver isso não, hein? Irine and the Witch Mais uma catástrofe. Irine and the Witch é a história de Irine, uma menina órfã que é adotada por uma bruxa indo morar em uma casa assustadora cheia de mistério e magia. Tudo é ruim no filme desde a qualidade da animação. As emoções dos personagens são frequentemente reduzidas a quase nada. Eles usam gestos ou traços bastante exagerados, como as sobrancelhas gigantescas de Irine ou os cachos medusas de Bella Yaga. Esses detalhes sugerem muito, mas não são realmente expressivos, talvez devido às limitações do orçamento do filme. O filme é muito mal feito e está atrasado em relação à computação gráfica. É uma pena porque os estúdios Ghibli sempre fizeram ótimos filmes, mas nesse eles erraram feio. Infelizmente. Infinite O filme aborda a história do personagem E.M. Macaulay com o ator Mark Wahlberg. Ele se encontra perdido em sua vida, sofrendo de alucinações. Ele descobre ser um Infinite, uma pessoa capaz de se lembrar de todas as suas vidas passadas. Aí o cara se mete numa guerra por um artefato que pode acabar com a vida na Terra. A coisa não deu certo. O filme já se perde desde o início. Fica focado em apresentar o universo de forma detalhada. Os diálogos são muito expositivos e desinteressantes. O protagonista não tem motivação. É vazio, sem empatia. Todo o universo é raso. As cenas de ação são fracas, com montagens simplistas. Toda a narrativa é jogada no ar. Infinite é um filme que apresenta potencial em seu universo. Só que ele falha em destacar isso. O filme entrega o básico de enredo, efeitos especiais, roteiro e direção, sendo no final uma história que provavelmente será esquecida rapidamente. Esquadrão Trovão Esse pode ser considerado o topo dos filmes que não deram certo. Foi uma tentativa de humor que falhou. Esse é bem ruim mesmo. Tentaram fazer uma paródia de super-heróis que não funcionou em nada. Em nada mesmo. As personagens são fracas, rasas. As motivações são praticamente inexistentes. E as piadas? São simplesmente sem graça alguma. Tem uma parte do filme que estão aplicando o tratamento para se criar heroína. Uma das personagens sofre horrores com a aplicação e a outra só toma uma pílula. Isso era para ser engraçado? Provavelmente sim, mas não funcionou em nada. As atrizes parecem saber não fazer comédia. Chega uma hora que você já não espera nada do filme. Só que ele acabe. Definitivamente ele não é aventura, não é comédia. Acho que é só uma tentativa de alguma coisa. Pode ter certeza, você não vai rir. E não fiquem bravos comigo não, hein, se gostarão de algum desses filmes. Muito pelo contrário. Conta aí nos comentários se discorda de mim. E se você tiver algum filme que ache que deveria estar na lista, comenta aí e nos conta o motivo. Com certeza vamos conferir. Mas agora vamos falar de um enredo muito bom. Que é você curtindo esse vídeo, compartilhando com os amigos, para não deixar que eles percam o seu tempo vendo filmes ruins. E claro, se inscrevendo no canal para não perder nosso conteúdo maravilhoso. Olha isso, as maiores ondas já capturadas por câmeras. É uma loucura inacreditável. Vai lá conferir e nos vemos em breve.